Condenação à morte A coroação de espinhos, a acusação de blasfêmia, Pilatos proclama a inocência de Jesus e condena-o à morte. Pelas nove horas, os chefes do Sinédrio, seguidos de multidão cada vez mais tumultuosa, reapareciam diante do palácio de Pilatos, pedindo com grandes gritos a morte de Jesus. Um juiz de consciência teria proclamado altamente a inocência do acusado e, em caso de necessidade, dispersaria pela força os Sinédritas com os energúmenos por eles a soldados. Porém, dominado sempre pelo temor de se comprometer, recuou Pilatos diante da sua obrigação. Pôs-se a parlamentar com os mentores do motim, coisa que naturalmente lhes aumentou a audácia. O exórdio da sua arenga mostrava-se ainda certa coragem. Algumas horas, disse, apresentaste-me este homem como faccioso, revoltado contra a dominação romana. Ora, depois de o ter interrogado diante de vós, não achei fundamento nenhum às acusações que lhe impunhas. remitivo-os para Herodes e vedes que o tetrarca também não o julgou digno de morte. Ia prosseguir quando os amotinadores, pressagiando uma sentença de absolução, o interromperam com gritos ferozes e sinais de um furor diabólico. Pilatos ficou de tal modo atemorizado que depois de ter estabelecido a perfeita inocência de Jesus, concluiu a sua locução do modo singular e de todo inesperado. Como este homem disse, de nenhum modo mereceu a pena capital, vou mandá-lo açoitar e depois soltá-lo-ei. Esta concessão covarde produziu violentos protestos. Se Jesus está inocente, por que açoitá-lo? Se é culpado, por que poupá-lo? E de todos os ângulos da praça se elevaram estes clamores selvagens. Morte, morte, queremos que ele morra. À vista daquela horda de furiosos, ia talvez Pilatos aceder quando um incidente misterioso lhe foi levar um pouco de energia. Um mensageiro, enviado por sua mulher, entregou-lhe uma carta. Dizia-lhe Prócula, não te metas nesse negócio e não te tornes responsável pela morte desse justo. Por amor dele, fui eu esta noite horrivelmente atormentada em sonhos. Pilatos não tinha fé, mas, como todos os pagãos, era supersticioso. Por isso, viu naquele sonho um supremo aviso do céu. E nisto, não se enganava ele, e resolveu fazer uma tentativa desesperada para salvar a Jesus. Era, entre os judeus, costume muito antigo dar a liberdade a um preso por ocasião das festas pascais. A alegria do infeliz posto em liberdade lembrava-lhes o gozo dos seus pais ao saírem do cativeiro do Egito. Uma vez, senhores da Judéia, não pensaram os romanos dever abolir aquele uso imemorial e cada ano soltavam o governador um preso à escolha de judeus. Resolveu Pilatos aproveitar-se dessa circunstância para chegar ao seu fito. Tinha, então, nas prisões de Jerusalém, um malfeitor insigne chamado Barrabás, nome que só por si inspirava terror. Chefe de uma horda de salteadores, desde longa data, anichada nas montanhas de Judá, tinham-no colhido numa sedição e condenado ao suplício da cruz. Resolveu Pilatos dar a escolher ao povo entre Jesus e Barrabás. Cinco dias antes, aquele povo levava Jesus em triunfo. A de ele hoje, movido por um sentimento de ódio execrável, preferir-lhe Barrabás, não podia Pilatos crer tal. Levantando, pois, a voz de modo que o ouvisse a multidão, recordou-lhe que naquele dia tinha por costume libertar um criminoso e depois, sem lhe dar tempo de tomar conselho, fez esta pergunta aos assistentes. Qual dos dois quereis vós que ponha em liberdade? O salteador Barrabás ou Jesus, vosso rei? Ao ouvir aquele nome de Barrabás, houve na imensa turba um momento de assombro e hesitação. Mas, os chefes do cinédrio, compreendendo o perigo, espalharam-se por entre a gente, reaqueceram as paixões e persuadiram a plebe, tresloucada, que reclamasse a Barrabás. Por isso, quando alguns momentos depois, Pilatos renovou a pergunta, ecoou-lhe, aos ouvidos, este grito feroz que dominava toda a praça. Barrabás! Queremos Barrabás! Dai-nos Barrabás! Indignado com tal cinismo, Pilatos responde-lhes, que quereis vós então que eu faça de Jesus, rei dos judeus? E o povo todo a uma voz, crucifica-o, crucifica-o. Apesar do horrível clamor, Pilatos insiste. Que mal fez ele? Mas a tuba não a atende, continua a vociferar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos ficava outra vez vencido. Em lugar de dar uma sentença em nome da justiça, tinha receado contrariar as paixões de um povo fora de si. E agora, aquele povo, escarniçando-se contra a sua presa, impera como o Senhor. Já não vê nem ouve, é um tigro sedento de sangue. Pilatos recai sobre a sua primeira ideia. Já que o povo quer sangue, ele dá-lhe o ar, mas com certa medida. Mandará açoitar Jesus para dar uma tal qual satisfação aos judeus e depois poluar em liberdade. Propôs de novo este meio termo, porque, repetiu ele, não vejo nenhuma razão para aplicar a pena capital. E ainda, que reclamavam a crucifixão com raiva cada vez maior, ordenou aos verdugos que procedessem à flagelação. Os romanos infligiam este suplício com tal requinte de crueldade que, muitas vezes, os padecentes expiravam sob os golpes. De mais a mais, nesta circunstância, como se tratava de excitar o povo à compaixão, receberam os verdugos ordem de não poupar a vítima. O inocente cordeiro foi levado à praça pública adjacente ao palácio de Pilatos. Quatro verdugos despiram-no até a cintura, prenderam-lhe as mãos a uma coluna isolada no meio da praça e, logo, empunhando o terrível açoite armado de bolas de ferro, atiraram-se contra Jesus e feriram-no com uma raiva verdadeiramente infernal. O sangue corria de todos os pontos, voavam as carnes aos pedaços e todo o corpo contundido não era mais que uma chaga. E assim se cumpria a profecia. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Os verdugos não cessaram de ferir, senão quando açoite lhe caiu das mãos. Desligando, então, o Salvador, arrastaram-no quase exâmine para o pátio do pretório onde se encontrava reunida a coorte dos soldados romanos. Naquele pátio foi onde se passou uma cena de irrisão sacrílica mais revoltante ainda que a flagelação. Como era preciso lançar qualquer vestido sobre aquele corpo despedaçado e ensanguentado, fantasiaram os soldados vestir como rei de comédia aquele Jesus a quem acusavam de aspirar à realeza. Mandaram-nos sentar sobre um tronco de coluna como em trono, deitaram-lhe sobre os ombros um andragem de cor escarlate à guisa de manto real e por cetro meteram-lhe nas mãos uma cana. Faltava-lhe uma coroa, teceram-lhe uma de espinhos e puseram-lhe na cabeça. Dobrando então o joelho um após o outro gritavam-lhe zombeteando salve rei dos judeus e levantando-se davam-lhe de bofetadas cuspiam-lhe no rosto e enterravam-lhe a coroa de espinhos na cabeça ensanguentada à força de golpes que lidavam com a cana. Como a coluna da flagelação também agora sofria Jesus aquelas torturas e humilhações sem exalar uma queixa. Após aquela paródia estúpida e cruel os soldados levaram Jesus a Pilatos. Este movido à compaixão não duvidou de que aquela figura ensanguentada inspiraria enfim ao povo um sentimento de comiseração. Do alto de uma galeria exterior dirigiu-se de novo àquela multidão que estava exasperada com tanto esperar. Torno-vos a trazer o acusado disse ele e declara-vos mais uma vez que o julgo inocente e caso fosse culpado e desver em que estado ele se encontra e dar-vos reis por satisfeitos. E Jesus levado pelos soldados apareceu ao lado de Pilatos com o rosto inundado de sangue com a coroa de espinhos na cabeça e com o andrage de púrpura sobre as espáduas estendendo o braço para ele mostrou Pilatos ao povo eis o homem bradou ele com força o infeliz juiz implorava a piedade dos judeus vozes dos chefes responderam-lhe crucificam e a turba repetiu o horrível grito crucificam crucificam a vista do sangue irritava aqueles monstros em vez de os acalmar o coração do romano soergueu-se perante tal infâmia e lançando aqueles homens de ódio um olhar de desprezo disse-lhes que eu crucifique tomam lá a voz e crucificai-o quanto a mim repito-vos que não encontro motivo para uma condenação Pilatos portanto punha resolutamente de parte a acusação de sedição com que os judeus haviam contado para o mover vendo-se iludidos deitaram-se ao pretendido crime de blasfêmia que o sinédrio imputava a Jesus é culpado vociferavam eles em tom ameaçador e segundo a nossa legislação deve ser punido com a morte pois se atreveu a proclamar-se filho de Deus ao ouvir este nome de filho de Deus ficou Pilatos todo suspenso e o seu olhar fixou-se em Jesus sempre calmo e paciente no meio de inefáveis dores e ignomínias sem nome recordou-se daquela palavra que Jesus dissera o meu reino não é deste mundo e começou a pensar se não teria diante dos seus olhos um daqueles gênios benéficos que os deuses enviavam aos mortais para lhes revelar um segredo e os prodígios feitos por Jesus e o sonho recente de prócula só podiam confirmá-lo naquela opinião entrou Pilatos a tremer com a ideia de que talvez mandara soitar um imortal deixando de novo os judeus a tumultuar na praça reentrou no pretório e mandou que lhe levassem a Jesus a fim de esclarecer aquele mistério donde és tu disse-lhe Pilatos Pilatos conhecia a origem humana de Jesus e quanto a sua geração eterna não lhe deixava o seu ceticismo que a admitisse sabia também por outra parte que se Cristo se chamava rei o seu reino invisível não devia de modo algum inquietar a César e isto bastava para as exigências da causa por isso nada respondeu Jesus fato este que acabou de desorientar o governador sentia-se subjugado pelo ascendente de um ser de todo superior aos outros homens não pôde contudo deixar de queixar-se de um silêncio que lhe pareceu ofensível da sua dignidade não me respondes a mim disse não sabes que tenho poder sobre ti e que de mim depende mandar-te crucificar ou pôr-te em liberdade aquela afirmação do direito de julgar sem se importar da justiça eterna opôs Jesus o direito de Deus tu não tens outro poder sobre mim respondeu ele se não o que do alto te foi dado e ao mesmo tempo o seu olhar divino mergulhou até o mais íntimo da alma do governador para lhe exprobar a iniquidade do seu procedimento todavia levantando-lhe em conta os esforços que tentara para o arrancar a morte acrescentou os que me entregaram em tuas mãos são mais pecadores do que tu desassossegado transtornado levantou-se Pilatos bem decidido a cumprir com o seu dever ainda à custa de incorrer na ira dos judeus voltou a anunciar-lhe a sua resolução definitiva que era de pôr Jesus em liberdade mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo esperavam-no naquele momento decisivo para lhe jogar o último tiro se o deixais em liberdade gritaram eles com gestos furibundos não sois amigo de César pois todo o que se faz rei conspira é claro contra César Pilatos sucumbiu como esmagado por uma martelada ao ouvir o nome de César esqueceu-se de Jesus dos direitos da justiça e do sentimento da sua dignidade César era o temeroso Tibério rodeado dos seus delatores era o monstro que por uma simples suspeita condenava a morte amigos e parentes imaginou-se para logo denunciado deposto e perdido sem remédio o interesse levou de vencida a consciência e decidiu-se enfim a sacrificar Jesus restava dar a sentença conforme as formalidades exigidas por lei na praça em frente do pretório havia uma cadeira elevada formada com pedras multicolores a qual em hebreu chamavam gabata que significa elevação e em grego litóstrotos ou montículo de pedras do alto daquele tribunal diante de todo o povo era que o governador romano devia proferir as suas sentenças tendo Pilatos tomado lugar naquela espécie de estrado onde dominava a multidão foi ali trazido perante ele Jesus preso e rodeado de guardas todos os olhos se fixaram no juiz e na vítima e todos os ouvidos se aplicaram a ouvir os termos da sentença que ia se dar Pilatos olhando para a multidão pareceu por última vez pedir-lhe que perdoasse ao réu e mostrando Jesus coberto de sangue e de feridas disse com voz comovida eis o vosso rei uma força superior o impelia a proclamar a realeza de Jesus perante aquele povo revoltado responderam-lhe com horríveis clamores fora fora seja crucificado tentou até o romano despertar os sentimentos patrióticos daqueles judeus outrora tão prezados da sua nacionalidade e dos seus príncipes quereis então disse ele que eu mande crucificar o vosso rei nós não temos outro rei mais que César responderam eles covardemente deste modo aquele povo de Deus aqueles pontífices aqueles escribas aqueles magistrados aqueles judeus que a cada passo blasonavam de descendentes de Abraão e de Davi e eles todos que abdicam a sua nacionalidade a realeza de Javé a realeza do Messias libertador todas as glórias do passado e todas as esperanças do futuro eles a todos de joelhos diante de César e a exprobar a Pilatos o não ser assás dedicado ao imperador e por que motivo se prostra todo aquele povo com tal impudor aos pés dos pagãos por ódio a Cristo filho de Deus para obter de Pilatos que o pregue num patíbulo e lhe verta as derradeiras gotas de sangue o ódio levado a tal excesso já não é sentimento humano tais como o traidor Judas os judeus da paixão verdadeiros instrumentos de Satanás procedem e falam como teria feito o próprio Satanás ao vê-los ao vê-los para fartar a sua raiva calcar-os aos pés o interesse e a glória da sua nação compreendeu Pilatos que tudo era para temer de semelhantes furiosos se lhes resistisse mais tempo atormentado de remorsos mais atido porém ao seu posto do que ao seu dever quis contudo ao dar a vitória ao motim protestar solenemente contra a sentença que lhe estorquiam mandando pois que lhe trouxessem água lavou as mãos diante da assembleia dizendo povo eu estou inocente do sangue deste justo vós respondereis por ele um grito formidável saído de milhares de peitos ressoou pela cidade santa caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos este grito subiu até Deus e decidiu a ruína de Jerusalém a degolação de um povo inteiro e a destruição da nação deicida momentos depois proclamavam arauto a sentença redigida por Pilatos dizia ela que Jesus de Nazaré sedutor do povo desprezador de César e falso Messias seria levado através das ruas da cidade ao lugar ordinário das execuções e uma vez lá despido dos seus vestidos seria pregado numa cruz onde ficaria suspenso até a morte e assim terminou o mais iníquo de todos os processos os príncipes dos sacerdotes deram-se os parabéns pelo seu triunfo a multidão ébria de sangue bateu as palmas Pilatos sombrio e mal-humorado entrou no palácio para lá ocultar a sua vergonha só Jesus o condenado à morte saboreava no meio das suas dores uma alegria que nada podia traduzir a hora do sacrifício que havia de salvar o mundo aquela hora pela qual vinha suspirando desde a sua aparição neste mundo acabava enfim de soar o o o o o